Começou o 2020, ou seja, mais um ano pra gente sofrer. Fala galera que acompanhou o Três Cores, começando mais um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo do ano, mano, o primeiro vídeo de 2020. Há muito tempo eu não trazia vídeos aqui pro Três Cores, então mesmo atrasado, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e se eu tô desejando um Feliz Ano Novo pra você, imagina o que eu não desejo pro São Paulo, velho, eu tô louco. Já que é o primeiro vídeo do ano, eu decidi trazer aqui as minhas previsões para o São Paulo nessa temporada, né mano, o que o São Paulo pode almejar em cada competição. Eu sei que você tá se perguntando por que eu tô gravando essa porra de óculos, mano, é porque a iluminação tá muito, tá muito forte na minha cara. E a ressaca não tá sendo das melhores após a virada do ano, então eu tô de óculos mesmo e foda-se, é isso, velho. Sem enrolação, sem demora, sem mais delongas, falei bonito, eu vou falar aqui o que eu espero, que eu, é a opinião que eu espero do São Paulo em cada competição nessa temporada de 2020, mano. E as projeções são boas, é, até eu fico impressionado com isso. Então eu já convido a você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, toque no sininho aí embaixo, mano, me siga nas minhas redes sociais e poste um comentário aqui embaixo deixando a sua opinião, mano. A sua opinião é muito importante pro feedback do vídeo, mano, é muito importante mesmo, cara. Começando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, que aliás, o Palmeiras não tem, é sempre muito bom deixar isso claro, né mano. O Palmeiras não tem Copinha e não tem Mundial, mais um ano se passando e não tem Copinha e não tem Mundial, cara. O São Paulo tem uma das melhores bases da América Latina e uma das melhores bases do mundo, velho. Coutinho é foda, não tem o que falar. Então a gente sempre espera que o São Paulo impressione na Copinha. Falar que vai ganhar é difícil, é muito equilibrado. O Brasil tem boas escolas, graças a Deus, entendeu? Mas eu espero que o São Paulo pelo menos lute pelo título, como foi na temporada passada e a gente se consagrou campeão, revelando algumas boas peças. Como o Anthony que subiu, Gabriel Novaes que foi pra Espanha e outros jogadores. Então eu espero que o São Paulo pelo menos brigue pelo título, porque o trabalho é muito bom, mano. O trabalho é sensacional. Eu acho que isso não é novidade pra ninguém. E é claro que depois da Copinha, muita, muita, muita gente vai subir pro profissional. Vamos falar agora do Campeonato Paulista, mano. O famoso Paulistão, que é o campeonato estadual mais difícil do Brasil. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Porque além dos quatro grandes, que são os quatro maiores do Brasil, tem muita gente por fora, mano. Olha o Bragantino chegando agora, cara. Chega muito forte. Eu divido o Campeonato Paulista em 5% 20% de favoritismo de São Paulo, 20% do Palmeiras, 20% do Santos, 20% do Corinthians e os outros 20% de todas as outras equipes, mano. E o Bragantino, o RB Bragantino chega muito forte agora. Então temos aí mais um favorito, além das outras equipes que sempre, sempre, sempre dão muito trabalho. E nos últimos anos, isso vem se provando cada vez mais, né, velho. Bom, esse ano a gente tem os quatro grandes disputando a Copa Libertadores. O São Paulo, o Palmeiras e o Santos já estão na fase de grupos, o Corinthians já disputa a pré. E é uma fase muito difícil, porque o Corinthians já caiu pro Tolima, a gente já caiu ano passado pro Talese, então a gente sabe que não é garantia nenhuma que o Corinthians vai passar. E assim, mano, eu acho que o São Paulo é tão favorito ao título do Paulistão quanto o Palmeiras. Eu acho que o Corinthians e o Santos vem um pouquinho atrás, é a minha opinião, em questão de trabalho e elenco, mano, em questão de potencial. Porém, eu acho que se o Corinthians não passar da pré-Libertadores, eu acho que o Corinthians entra como franco favorito pro Campeonato Paulista. Porque a gente sabe que muitas rodadas do Paulistão se intercalam com a fase de grupos da Libertadores. Logo, eu acho que, então, se o Corinthians não passar da pré, ele vai estar ali focado 100% no Paulista. Enquanto o São Paulo, o Palmeiras e o Santos vão estar mesclando o time, preocupado em viajar pra puta que pariu. Aí tem que jogar lá em Mojimirim. Vocês entenderam? Então, assim, eu acho que se, de fato, os quatro entrarem na fase de grupos, eu vejo o São Paulo muito favorito pro Campeonato Paulista, assim como o Palmeiras. Acho que dá pra ganhar. Não dá pra falar que vai chegar só na semi, se só vai passar na fase de grupos, se vai ser vice, se vai ser campeão, não dá. Mas eu vejo o São Paulo como um dos favoritos. E agora, também, se o Corinthians não passar pra fase de grupos, eu vejo o Corinthians como favorito. Então, eu acho que o São Paulo vai brigar pelo título. Essa é a minha visão, cara. Se eu falei de Campeonato Paulista, logo vem o quê? A Copa Libertadores. Como eu falei, elas se intercalam em muitas rodadas com o Paulistão. E aquela fita, há muito tempo o São Paulo não chega na Libertadores. E há muito tempo o São Paulo não chega na Libertadores sendo um dos favoritos ao torneio, né, mano? Faz muito tempo. Eu acho que em 2015 a gente entrou ali com uma expectativa, mas muito, muito, muito longe de ser favorito. E assim, velho, o São Paulo tem um bom time, vem jogando bem, tem um treinador que não é confiável e não tem um padrão de jogo. Porra, mano, o São Paulo no Brasileirão passado teve a melhor defesa. Mas a gente nem tinha sistema defensivo. A gente teve a melhor defesa na qualificação do Bruno Alves, nos milagres do Volpi, em boas atuações do Reinaldo, no segundo turno e no primeiro o Igor Vinicius indo muito bem, o Rua Fran ali, mano, mandando na vaga depois. Então a gente não tinha um sistema defensivo. A gente teve competência. Então é foda projetar. Eu acho que o São Paulo vai passar da fase de grupos com certa facilidade. Muita gente tá falando que o São Paulo caiu no grupo da morte, tudo mais, de fato caiu. Mas acho até que o São Paulo tem muita chance de passar em primeiro lugar. Porque é tão forte quanto o River Plate. Por mais que o trabalho do Galliard seja, porra, fenomenal. Então eu acho que o São Paulo passa da fase de grupos. Passando da fase de grupos, aí é outro ponto. Porque a gente conhece o São Paulo e o Libertadores, né, velho? Pode estar naquela draga. Passou da fase de grupos, ainda mais tendo o elenco que tem, entra assim como um dos favoritos. Então a minha projeção pro São Paulo na Libertadores é passar da fase de grupos. O que vem depois, aí vai depender do momento. Vai ter medo da bola, vai depender de como tá o momento dos jogadores e tudo mais. Então a minha projeção é a passagem da fase de grupos. E eu cravo aqui que o São Paulo vai passar com certa facilidade. Mas não vai ser muito difícil não, velho. Brasileirão 2020, mano. Talvez o campeonato mais difícil, talvez o campeonato mais complicado. Porque é o mais longo e é o que você mais precisa de requisitos pra conseguir esse título. Você precisa de elenco, de trabalho, regularidade, cabeça no lugar. Você precisa de tudo, tudo, tudo. Eu acho que o franco favorito pro campeonato brasileiro é o Flamengo. Pela temporada que teve, pelo trabalho do Jorge Jesus, pelo elenco que tem, pelas peças que estão se renovando cada vez mais, pelos jogadores fantásticos. Então eu acho que o favorito é o Flamengo e sem clubismo. Eu acho que atrás do Flamengo vem Palmeiras e Grêmio, mano. Palmeiras pelo investimento e pelos bons trabalhos recentes, é claro, né, mano. Foi terceiro colocado no último brasileirão. E o Grêmio pelo Renato Gaúcho e pelo seu elenco que tem. Eu acho que são os três favoritos. Eu coloco o São Paulo logo atrás. Eu tava vendo o programa de esporte atrativo hoje. Muita gente colocou o Internacional lá, mano. Muita gente colocou o Atlético Paranaense. Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que o São Paulo está à frente desses times porque tem um time muito melhor, na minha opinião. Cara, eu acho que o São Paulo tem um dos melhores times da América aí. Não é zoeira, não é clubismo. Tô tentando aqui não ser clubismo. Até falei que o Flamengo é favorito. Falei que o Palmeiras é mais favorito que a gente. Só que eu acho o elenco de São Paulo fantástico. Porém, eu não confio no Diniz. Será que ele vai conseguir comandar esse time por 38 rodadas e dar regularidade pra gente caminhar pra um título? É essa questão. Eu imagino o São Paulo facilmente no G4. Se o São Paulo jogar tudo o que pode, a minha projeção é de São Paulo facilmente no G4. Facilmente se classificando pra Libertadores de 2021. Porque não tem o que fazer, né, mano? Se você ficar no G4, você não é campeão, você vai pra Libertadores. Agora, só assim, São Paulo tem chance de título? Tem. São Paulo tem chance de título. Porque tem time, tem elenco e tem bola pra jogar. Precisa do quê? Precisa trabalhar, mano. Precisa de vergonha na cara, entendeu? Então, a minha projeção é o São Paulo facilmente no G4. Eu não boto minha mão no fogo por título. Eu não cravo aqui um título. Mas eu acho que o São Paulo tem tudo ali pra ficar facilmente, cara. Ó, juro pra vocês, cara. Eu acho que o São Paulo tem tudo pra ficar ali tranquilo no G4. O Bruno Formiga no último Bolívia Talk Show. O Bolívia entrevistou o Bruno Formiga e o Gustavo Berton. E o Bruno Formiga falou a mesma coisa que eu, mano. Ele acha que o Flamengo é favorito. Mas o São Paulo vem muito forte. O São Paulo vem com um trabalho muito bacana pra próxima temporada. Agora a questão. Vai render? Vai dar certo? A gente tá com essa bola toda? Depende do elenco. Depende do Fernando Diniz barra Guardiola, velho. Penúltimo torneio. Por causa que tem um último ali que pode ser possibilidade. Que é a Copa do Brasil. Copa do Brasil, confesso que eu não boto muita expectativa. Até porque o São Paulo não tem muita tradição na Copa do Brasil. E tudo depende muito do momento do time no ano. Depende do adversário. Depende da bola que tá jogando. Como o São Paulo entra nas oitavas por estar na Libertadores. Pode ser que já chegue pegando pedreira, entendeu, mano? Com certas dificuldades. Então assim, eu acho que o São Paulo pode briscar a Copa do Brasil. É claro que pode, mano. Assim como o Bruno Formiga chutou o São Paulo um dos favoritos no Campeonato Brasileiro de 2020. No mesmo Bolívia Talk Show, o Gustavo Berton falou que aposta no São Paulo pra Copa do Brasil, mano. Então tipo assim, por que ele aposta? Porque o cara entende futebol e vê que o São Paulo tem um potencial. Mas tudo depende do cenário. Eu não boto tanta expectativa. Ah, Matheus, mas você não bota tanta expectativa porque o São Paulo não tem tradição em Copa do Brasil? Não. Só não bota expectativa que o São Paulo vai entrar no mata-mata direto comendo todo mundo, entendeu, mano? Destruindo todo mundo, mano. Arrebentando com tudo. Eu não boto essa expectativa. Acho que o São Paulo pode ganhar a Copa do Brasil? Claro que acho, cara. Tem que ir pra isso. Acho que vai ganhar? Não. Eu imagino o São Paulo ali com muitas dificuldades no mata-mata. E não me culpe, mano. Eu tô tentando aqui não ser clubista. E se você tem uma opinião diferente da minha, é só deixar nos comentários. Vocês sabem aí que eu tô lendo todos os comentários, como sempre. E por que eu falei um possível último torneio? Mano, tá muito forte a iluminação. Achei que não ia ter tão forte assim. E por que eu falei um possível último torneio? Porque caso o São Paulo caia cedo, até as oitavas, se não me engano, na Libertadores, ele cai pra Copa Sul-Americana. E o São Paulo caindo pra Sul-Americana, tendo o time que tem, a tradição que tem, a competição internacional, e tendo os melhores times da América focados na Libertadores, porque sim, os melhores estão lá. Ah, eu acho que caso o São Paulo caia na Libertadores, vá pra Sul-Americana, entra pra ser campeão e entra pra brigar por título facilmente, mas facilmente mesmo. Porque toda vez que o São Paulo disputa Sul-Americana vai bem, com exceção aí do Defensivo Recista e o Colom, mas nos últimos anos vinham muito bem, mano. Em 2013 a gente tinha um puta time bosta, tava caindo pra segunda divisão, chegou na semifinal. Mas como deu uma pipocada pra Ponte Preta, acabou não sendo campeão. Acredito que o São Paulo poderia facilmente ter levado aquela Copa Sul-Americana, aliás, seria o B. Então caso o São Paulo caia na Libertadores e vá pra Sul-Americana, eu acho que é título na certa, mano. Na certa, mas seria um título triste. Não, não seria título triste, mas a gente teria caído cedo na Libertadores, mano, que não é tão comum assim, se tratando de São Paulo Futebol Clube. Bom, galera, a bateria da câmera acabou, aí não deu pra gravar o final do vídeo, então tô vindo aqui rapidinho só pra me despedir, como faço sempre. Eu só gostaria de destacar que essa é a primeira década, desde que o São Paulo foi campeão brasileiro, que a gente não ganhou mais nenhuma taça do Brasileirão, mano. A gente foi campeão em 77, 86, 91, 2006, 78. E desde a primeira taça, essa é a primeira década que a gente não é campeão brasileiro, mano. O que é muito triste, mas tomara aí que coisas boas. Venham pra 2020, foi só um detalhe mesmo. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, toque no sininho, me siga em todas as redes sociais, se você quiser trocar uma ideia comigo, ou acompanhar nosso trabalho um pouquinho mais de perto aí, você que sabe, todos os links estarão na descrição, mano. Tomara que seja um grande ano pro São Paulo, e tomara que seja um grande ano pra gente aqui também no canal, mano. Creio que dias melhores estão por vir pra todo mundo. Muito obrigado pelo seu acesso, e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau!